Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, chegando por aqui, direto da Europa. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Gabi, grande abraço a você, Cotinha, tudo ótimo. Vamos fazer um pupurri da pandemia hoje? Várias notícias para a gente trazer para os nossos ouvintes? Vamos juntar tudo, então. Vamos lá. Bom, o que muita gente já imaginava foi confirmado pelo governo britânico. A variante encontrada na Índia é motivo de preocupação porque é extremamente contagiosa. Vale destacar que a Índia tem registrado uma média de quase 400 mil casos nas últimas semanas. Segundo o último balanço, foram 415 mil casos quase, 3.915 mortes. É uma variante que já se espalha por vários países e aqui na Inglaterra cresceu a taxa de contaminados com essa variante 157% em apenas uma semana. Eram 202 casos, já saltou para 520. E a transmissão está acontecendo, as transmissões estão acontecendo em escolas, casas de repouso, eventos religiosos. E a comunidade indiana é muito grande, né? Quem já veio para a Inglaterra, para Londres, sabe disso. Ex-colônia também britânica. Só em Londres são quase 450 mil indianos. E agora o governo promete fazer testagem em massa. Inclusive, além da vacinação, a testagem tem sido uma arma muito importante do governo nesta pandemia. Eles descobrem onde estão os focos de contaminados, aí fazem uma testagem no bairro todo, vão nas casas das pessoas, para ver quem está contaminado, principalmente os assintomáticos. E aí isolar essa galera para quebrar a corrente de transmissão. E olha, o governo do Reino Unido divulgou hoje a lista de viagens internacionais, né? Pessoas que estão aqui vão agora poder fazer viagens a turismo a partir do dia 17 de maio. E também alguns turistas vão vir para cá. Um esquema por cores, né? Verde, amarelo e vermelho. Então, na lista verde, são só 12 países, né? Os principais, Portugal, Israel, Gibraltar, onde os casos estão mais controlados. Então, quem sair aqui do Reino Unido e for para esses países, precisa fazer teste PCR antes de embarcar, na volta também, antes de chegar em território britânico, e no segundo dia que estiver por aqui. Mas não precisa fazer quarentena. Já na lista amarela, além dos testes, precisa fazer quarentena em hotel. E na lista vermelha, é necessário fazer, aliás, lista amarela, quarentena em casa, e aí lista vermelha, quarentena em hotel. Mas para quem está na lista vermelha, viagem só em casos extremos, de urgência. Não dá para fazer turismo num país da lista vermelha. E o Brasil, claro, está na lista vermelha, assim como a Índia. E só para encerrar, uma última notícia que saiu agora há pouco. A Organização Mundial da Saúde tutelou, né? Deu a tutela para o uso da vacina Sinopharm, produzida pelo laboratório chinês, que é um laboratório chinês, a Sinopharm. Não é a Coronavac, mas faz parte agora do Covax Facility, esse imunizante. Então, o Brasil pode receber doses. Está analisando ainda a Coronavac, o OMS, deve dar o parecer. Na próxima semana, pediu mais alguns documentos. São agora seis imunizantes que a OMS deu sinal verde. Muito bem, boas notícias aí. Terminou com boas notícias, pelo menos, né? Esse giro aí de atualizações sobre a pandemia. Não vou terminar a sexta-feira com notícia ruim, né? É, não, começou preocupando com a variante, os ouvintes já mandando mensagem aqui, mas terminou com a boa notícia de mais vacinas aí. Então, obrigada, Killing. Bom fim de semana. Só para completar, segundo estudo preliminares, as vacinas são eficazes contra essa variante indiana e, ao que tudo indica, ela não mata mais. Ela se espalha mais. Então, tem também esse outro lado. Muito bem. Claro, para compensar, né? É verdade. Até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.